E aí pessoal, beleza? Me chamo Marcelo, eu fiz uma análise minuciosa com todas as casas de apostas Demorei mais ou menos uns 6, 7 meses testando todas as casas E eu vou te falar qual é a melhor casa de apostas de todas que paga direitinho Aí você consegue jogar e sacar, então fica até o final desse vídeo que você vai saber tudo Sobre qual que é a melhor casa de apostas hoje na atualidade Bom pessoal, depois de muito teste, depois de muito tentar ali Tentar acertar as casas certinho, testar, algumas pagaram, outras não Eu passei assim bastante perrengue, algumas casas até ficou com o meu dinheiro preso lá Não consegui sacar até hoje, mas bola pra frente, é tudo aprendizado Então aqui nesse vídeo você vai aprender como fazer da forma certa, né? Você fazer o cadastro na casa certinha que vai te pagar toda semana e tudo certinho Eu tô conseguindo sacar semanal aí, mas você pode sacar uma vez por dia nessa casa, tá? Gostei muito dela, tô gostando, até parei de usar as outras casas de apostas Consegui fazer essa ano passada R$1.800 só com o Fortuny Tiger Joguei um pouquinho o Fortuny Mouse ele também, o Fortuny Ox Mas o que eu dei mais atenção no Fortuny Tiger é que eu peguei umas estratégias lá nos hacks Que eu consegui fazer uma grana legal aí, consegui ter bastante lucro, ter retorno E pra te ajudar e pra facilitar, eu vou deixar pra vocês aqui o link da melhor casa de apostas Que vai você se cadastrar, mesmo o link que eu me cadastrei lá, vai tá aqui na descrição do vídeo Pra você conseguir fazer seu jogo, conseguir fazer suas jogadas, conseguir sacar a grana Que é isso que a gente quer, a gente quer ganhar no jogo e quer poder sacar Então tem muita casa, eu não vou falar nome aqui pra não ficar chato, né pessoal? Não vou falar o nome das casas, mas teve algumas casas que ficaram com dinheiro preso lá Vou te falar que umas 4, 5 casas caram com dinheiro preso, tinha ganhado lá no joguinho E não consegui sacar, teve casas que pediram pra enviar a foto de documento Enviei, enviei tudo, confirmação de e-mail, confirmação de SMS E mesmo assim eles ficam segurando dinheiro, eu percebi que essas casas mais novas Aí elas tendem a segurar mais grana, né? Então essa casa que eu tô aqui falando pra vocês, ela não é uma casa tão nova Ela já tem aí uns 7, 8 meses de mercado, tá fazendo um ano Então é uma casa que já tá consolidada no mercado, não é turista, né? Não é aventureira, que nem esses caras que começam a criar casas de aposta Da noite pro dia, e aí começa a segurar o dinheiro do povo Começa a acontecer esses problemas, então aqui nessa casa você não vai ter esse tipo de problema Pra facilitar pra vocês vai estar aqui mais uma vez, o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser que a gente faça análise de alguma casa específica Deixa aqui no vídeo que a gente vai fazer também Tá surgindo bastante casa nova também, deixa aqui embaixo que a gente vai atrás dessa casa Pra saber se a casa é boa, se funciona, se paga mesmo, se é real, se não é Tá bom? Aqui a gente fala com a verdade Aqui a gente testa pra saber Depois que a gente testou daí, que a gente faz um vídeo pra falar a real aqui pra vocês Que a gente gosta de trabalhar com a verdade Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí pra ajudar o canal Se tiver alguma pergunta também, deixa aqui nos comentários Fico por aqui pessoal, forte abraço e até mais Fico por aqui pessoal 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 Obrigado.